Passa para o Robinho, pisa na bola o Robinho, Júlio Batista de primeira com o Neymar, vai bater para o esquerdo, goooooool Neymar! E a comemoração, tá aí no estilo, né? Neymar fazendo o segundo, abrindo 2 a 0 toda a jogada, Júlio Batista, depois do Robinho que abriu espaço, deu ali meio de letra para o Neymar, dominou, pé esquerdo, um chute cruzado embaixo do Roger, amigos do Neymar fazendo 2 a 0. O Neymar foi ali no lençol, olha o Neymar, aquele lençol sobre o Ibsen, tentou voltar, não deu mais, né? É um negócio de pelada, né? Não, esse vai jogar comigo, não, não, ele vai jogar no meu time. Emerson Schenke para o Neymar de bicicleta, lindo lance do Neymar. Que linda, linda defesa do Roger. Amigos do SPC, pelo lado direito, mais uma bola para o Neymar, Robinho fecha pelo meio, olha o Robinho, olha o Robinho, olha o Robinho, bateu! Goooooool Robinho! Mais um dele, mais um dele, mais um de Robinho! É o segundo gol dele! O sexto dos amigos do Neymar, hein? Que bola, hein? Que bola do Neymar! Que letra! O passe do Neymar, uma assistência do Robinho para o Neymar. Uma assistência linda! Olha aí, por isso que o Neymar queria o Robinho para jogar, né? No mesmo time dele, toda aquela combinação, principalmente de 2010, toda a irreverência também, essa amizade, essa descontração entre os dois jogadores. Neymar, lá pelo lado esquerdo, aí o craque do Barcelona. O craque da seleção brasileira. Lançamento para o Alexandre Pires. Deixou para o Cafu, que já aparece no ataque mais uma vez o Cafu. Robinho, pedalou à frente do Dante, pisou na bola, bateu para a esquerda! É agora o Neymar, hein? Olha a camiseta, viu, já? Bonita festa. É agora o Neymar, hein? Olha a camiseta voando ali, já? Vai jogar até o calção, né? Vai jogar até o calção, Neymar. Pênalti Simões. É justamente para passar essa informação aí, que agora o time do Amigos do Neymar está... Olha o Neymar, veio puxado pelo José Aldo. Chegou atropelando o José Aldo, pênalti marcado. Dá para dizer que aí foi um nocaute, né? José Aldo falou, aqui não, olha lá. Sobre mim não, pode cobrar o pênalti, mas não vai passar não. Que isso? Colocou no chão o Neymar. Nocaute, nocaute. Marrone, Marrone, pé direito! Gol! Amigos do Neymar! Que catê-boa, tá fingindo, tá machucado. Ali o Neymar pediu a marca, a irreverência do Robinho. José Aldo ali próximo. Quando a marca chegar, ele vai levantar, vai sair andando, só falta isso. Tá querendo atendimento o Robinho, né? Tá querendo atendimento o Robinho. Sempre muito querido entre os jogadores. Muito querido também pelos torcedores. Fez dois gols até aqui e amanhã estará novamente em campo, né? Uma das estrelas que estará presente. O jogo das estrelas do Zico amanhã a partir de 5 da tarde. No horário de Brasília direto do Maracanã, você vai acompanhar ao vivo aqui no Sport TV. Vai sair na marca! E quem vai dirigir a marca? Quem vai pilotar o carrinho da marca? Olha só o Neymar. Tudo é festa, né, Júlio? Tudo é festa e vale tudo, né? Você tem que ir com cuidado, hein, Neymar? Levando ali o patrimônio do futebol brasileiro. Torcedor do Santos e aí, Neymar! Mas é sempre muito criativo nessa maneira de se aproximar com o público, né? Cria situações, aproveita as situações. Se descontraz, se diverte. E acaba sempre surpreendendo. Neymar no carrinho da marca. Festa! Tirando nada mais, nada menos que o seu companheiro Robinho, né? O mínimo que ele podia fazer, né? O Robinho não tava no time dele, que era o Robinho no meu time. E foi ele que descalou o Robinho?